Oi? Ah, eu vi o galã de Parintins, o Manoel Cardoso. Abandonou o negão que acompanhou ele há muitos anos. Você viu? Eu vi ele com pena, saudade já. Porque aquele carro realmente aguentou ele, né? Não é brincadeira. Não tinha mais suspensão nenhuma, mais nada. E ele trocou, foi lá na Galiléia Veículos e comprou o carro dele novo. Eu fiquei tão feliz, eu vibrei, parabenizei. E, porque na Galiléia Veículos é isso. É assim. Os funcionários daqui compram o carro lá. Entendeu por que eu recomendo? Gente, a despedida... Eu quero aquele vídeo. Ei, vê se consegue, Elis. O Manoel se despedindo do carro dele, que ele chamava carinhosamente de negrão. Negrão, é. É, é, sabe? Ei, o carro já não... No WhatsApp, não. Ei, sabe? O carro não tinha mais amortecedor, mola, suspensão já era. Os bancos? O meu filho tava parecendo... Sabe aqueles bancos de bugue, que é lá embaixo, né? É, o bicho... Tava pior do que o carro velho do toalha podre. Eu não sei como foi que a Galiléia Veículos aceitou o dele. Eu não sei. Mas acho que pra vender por quilo, né? É, é, em ferro velho. Né? As rodas abertas? A roda tava assim, as rodas abertas. Sabe aquelas Kombis, né? De food truck, né? As bichinhas assim, triste, triste. Não, e outra... Olha, a bateria tava ruim. O motor também, caixa de marcha. Quatro pneus velho. Um dos steps não prestava pra nada, tava o ferro. Olha, pensa na bagaceira. Eu não sei como foi que o pessoal da Galiléia Veículos aceitou, não. Não sei, não. Porque a Galiléia... A Galiléia... É, são bons negócios. Ele não perde negócios, não. Ele, se conseguir o vídeo aí dele, eu vou ficar muito feliz do... É, do galã de Parintins, o nosso Manoel Cardoso, grande jornalista, por formação. E ele, essa semana, foi triste, assim, a despedida dele do carrinho, que acompanhou ele tantos anos, né? Ele, e depois que a mulher dele também entrou no carro, eita, acabou-se. Os dois, né? Os dois. Porque é muito... É assim, é o peso da consciência também, não é? De dizer assim, tá na hora de entregar, né? Tá na hora de passar o bichinho. Tá, aposentar, né? E triste quem pegar aquele carro, viu? Não vou mentir, não é verdade? Triste. Vai gastar pouco, não vai, Wallace? Vai. Quem pegar o carro do Manoel... Vai ser assim, um pouquinho, uma revisãozinha, né? Hein? Coisa pouca pra fazer. Olha, lataria, caixa de marcha, motor. Vou trocar os quatro pneus, o step, a suspensão, os bancos. E as velas? Não tá fácil. Ei, é meio dia de serviço. É, é, não, é meio dia de serviço. Coloca a foto da despedida, ó. Ah. Aham. Veja a despedida do Manoel. Lá vai. Coloque lá. Olha, olha, olha. Ei, olha a carta que ele mandou. Ele mandou uma carta pro carro. Oxe. Olha. Foram 11 anos de parceria com o Negão. Hum. Hum. É, é, é. É isso. É. Não é, peraí só. Cala a boca, deixa eu ler a carta. São incontáveis os momentos de tristezas, alegrias e trabalho compartilhados, mas o ciclo terminou. Terminou mesmo, coitado. É, e agora começa uma nova história com o Brancão. Oi. Isso é preconceito, hein? É racismo. É racismo, olha aí, olha aí, olha aí. Ei, ei, esse foi que pegou o carro, foi. Volta lá, volta lá, volta lá. Esse é o premiado, é Liz. O bichinho. Ô, meu Jesus, boa sorte. É o bichinho, ei. Se arrombou, se arrombou. Pegou o carro do... Agora de carro, olha lá na Galiléia. Troncou o carro aí, ó. Aê. Aê. Ei, mostra o coitado. Eu tô com o cara do... Pena do cara. Volta lá, aquela lá. O que pegou o carro dele. O bichinho, olha, alegre. Esse é o carro do jornalista, do apresentador. Esse carro é do Manel Cardoso. É do Galã de Parintins. É o carro do Galã de Parintins. Olha, foi do Galã, sabia? O cara se tá vendo, se empurrando, né? Minha gente é alegria. Meu Jesus. E o Manel tá piou. Mandou lavar. Deu um brilho. Mandou fazer duas placas novas. Aí, com a calota, engana todo mundo, né? É, rapaz. Manel, ele tá de óculos. O cara não fez. Se arrombou. Aqui, ó. Tomou na jaca. É. Tomou na jaca. E o pobrezinho rindo. Olha a alegria do bichinho. Olha, olha. Isso vai. Já tá chorando. Já tá chorando esse coitado. Ei. E esse rapaz disso aqui? Vou pra Roraima. Final de semana eu sumi. Eu já não vá, não. Não vá, não. Ele disse, eu vou. Passear com a... Ei, vou pegar a minha família. Olha ele. O bichinho é orgulhoso. Vou pegar a minha família. Eu vou dar uma volta nesse carro. E eu. Eu pensando, não vá, não. Não faça isso, não. Com a sua família. Não vá, não. A não ser que você conheça o pessoal de guincho. Né? Tá aí acompanhando devagarinho. Só pra garantir. Acompanhando, né? Leva o mecânico. O toalha pode andar com o mecânico no carro dele? Leva o mecânico. Uma caixa de... Pega uma indicação com o toalha. Pega uma indicação com o toalha, o mecânico dele. Como era o nome dele? Como era o mecânico mesmo? Foi o teu? Como era? Mineiro. Lembrou, é. Ele que lembrou. Foi ele. Chame Mineiro pra viagem. Acabou, acabou. Solta a reportagem agora. Não. É o quê? Cala a boca. Não tem como não, é isso? Gente, o assunto é sério. Pelo amor de Deus. Não deixa eu me concentrar. Não tem como não, é isso? É, eu vou pender a fala. Eu não sou doido. Você é um filho de rapariga. Eu me arrumo. Como é que eu falo? Como é que eu dou a notícia dessa? Esses frangorrinhos.